Ginebra acolheu na quarta-feira mais uma ronda de negociações sobre o dossiê nuclear iraniano. Os encontros entre os representantes da Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e Irão deverão alongar-se até sexta-feira. A última ronda, no início do mês, gerou bastante expectativas, mas terminou sem acordo. Entretanto, a tensão regressou à mesa das negociações. O encontro plenário desta quarta-feira durou menos de 10 minutos. Seguiram-se várias reuniões bilaterais. As informações que circulam nos corredores dão conta da inconstância de posições das comitivas dos países do chamado Grupo 5 mais 1, enquanto a posição do Irão permanece inalterada. A representante da União Europeia, Catherine Ashton, considera as negociações positivas. E o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, mostrou-se otimista sobre o que considera um acordo. A perspectiva de um acordo global parece estar afastada, mas nos corredores do Palácio das Nações, em Genebra, fala-se de um compromisso intermédio. A enviada da Euronews à cidade suíça, Fariba Mavadat, perguntou ao porta-voz da Catherine Ashton o que é que isto significa. A abordagem foi sempre de que existiria um primeiro passo, um passo para estabelecer a confiança e que a seguir seriam dados outros passos. Isto é muito complicado. Não há uma coisa que se consiga negociar do dia para a noite. Temos estado a trabalhar, como sempre trabalharmos, para conseguir um compromisso com os iranianos que seja robusto, que seja sustentável, que seja verificável. Mas é claro que temos de continuar a trabalhar, mesmo se fecharmos um acordo de princípio. A dinâmica para os próximos dois dias ainda não foi decidida. Vamos decidir com base no que aconteceu até agora, como vamos organizar o trabalho, mas nós só pretendemos é seguir em frente. Queremos continuar a aproximar posições e progredir o máximo que pudermos. O mais importante é que qualquer que seja o acordo que conseguirmos, será um bom acordo. Por isso, vai demorar o tempo que for necessário. Então, vamos lá.